Fala aí, aqui é o Double, você vem com mais um vídeo. Dessa vez mais um episódio do RTC e faz tempo que eu não gravo isso. E deixa eu ver onde eu parei mais ou menos, que nem eu lembro. Ah, falta pouco pro level 41, se eu... Se eu não me engano, no level 42 eu já libero o V-SAT, né? É, sim, eu liberei esse cara aqui, ó. É, beleza, vou rodar a partida aqui e já volto. Que eu vou de PDW. Mano, é a primeira partida do dia, minha mira vai tá aquela coisa bosta e vai ser foda, mas vamos lá, né? Vamos ver o que dá. Eu vou pela direita, pela minha rota da Slam. Na verdade eu não tenho uma rota certa na Slam, né? Toda rota é errada na Slam, parece. Nunca deu certo. Tocar esse tan aqui. Oh, shit. Minha mira tá uma merda já. Tô sentindo peso no analógico. Quando você sente o analógico pesado, quer dizer que porra... Tá, matei um cara. Tô me agachando sem querer. Matei mais... Uh, turnão. Nossa, tomou... Nossa, velho. Só recebe. Tá, vai vir aqui? Pode vir. Matei. Ai, meu Deus, nasceu lá longe. Deixa eu ver, eu mato. Não! Muito cara, pô, 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 pô. Tá, acho que dá pra voltar agora. Não, não dá não. Tá, eu vou lançar meu lightning aqui, já que eles tão parados no final do mapa. Matar esse cara tava vindo e não deu muito certo, mas... Tá, não tão muito tão mal até. Tão muito 1. Tá bom, tá bom. Tá good. Tem um monte de cara na minha direita e esquerda, não é verdade? Oh, shit. Vai aparecer aqui. Ô, minha mira e PDW tá boa, mano. Dá bem, porque se tiver com a mira e PDW ruim, cê tá fudido. Cara, acho que esse comando era meu inscrito, mano. Eu já vi se ele tem em algum lugar. Não tenho certeza também, mas eu acho que é. Eu vou pegar o inimigo acima. Vou pegar a saída do chão aqui. Vou tomar uma bilada aqui, ó. Tô vendo já. Não, não tomei, por sorte. Lançar o lightning pra pegar logo o streak. Aí, eu peguei. Lançar o staff bem no meio do mapa aqui, que é um sucesso. O helicóptero staff, ele sempre lança no meio do mapa, porque ele vai se mexendo mesmo pra outros lugares, então, tipo, não tem questão de lançar em outro lugar, tá ligado? A menos você ter jogado Demolition, fazendo Spawn Trap e off-shoe. Aí, é. Já derrubaram? Ah, não, que susto. Quer dizer que tinha derrubado o bagulho. É, derrubaram. É, eu não esperava tão cedo assim, mas beleza. Tá, vai vir aqui? Sei que tem um cara ali, mas... É, o teammate morreu pra ele. Eu vou matar ele ali, então. Não, mataram ele já. Boa, teammate. Tá, vou ter que invadir isso aqui. Coisa que eu odeio invadindo o slam. Stoney alguém. É o cara da LMG. Bonitamente. Provavelmente tá todo mundo camperando aqui. Ai, ah, morri. Commander. Olha, ele tá com emblema parecido com o meu também, que eu uso no Mr. Double. Acho que ele... Eu não sei, mano. Só você vai ver quando eu postar esse vídeo amanhã. Que é dia 5, no caso. Olha o pre-fighter que o cara tá dando aqui. Oh, che... Oh, louco. Fui bilado. Só fui bilado. Só recebo isso. Igual a esse cara aí. Mano, eu não sei se foi o mesmo cara que ele eternou no ultravê, mas eu sei que porra. Caralho, outro eternou. Meu Deus, Mergue. Vou pegar esse DCR do chão só pra zoar. Não, não, não dá. Se não tivesse aparecido aquele cara ali, eu matava o outro, mas... O cara apareceu, tá mirando o outro, não ia dar tempo. Comido bem até. Nox Brad. Ué. Ah, ele tava deitado ali. Pela morte ali foi muito estranho, velho. Realmente eu não sabia onde o cara tava. Morre aí, tiozão. Invade aqui, chega bolado. Vou pegar o meu SMS dele. Ah, velho. Eu travei no bagulho ali. Porra, mas o meu time tá mais ou menos também, né? Não tá ruim, mas também não tá aquela coisa... ... empolgante. Deu um morro pra granada, aleluia. Cara, reza três pra nós. Quatro, ave maria. Ataca a granada e mata um cara. É a clássica. Old but gold. Matou um cara no B2-3-0. Essa delícia. Um burst o cara morre, se tiver perto. Ó, se liga. Na verdade foi dois ali, né? Mas... Cês entenderam o que eu quis dizer. Peguei o Vant. Oh, balde o Sinberry. Ah, é. Ah, fui bem até. Deixa eu ver se os caras tão falando alguma coisa. Nop! Eu sabia que esse cara era meu inscrito, mano. Eu lembrava desse jeito aí. É, eu já adicionei ele. Só não chama pra pari porque eu tô sem headset. Normalmente, quando eu chamo inscrito pra pari, eu ligo o headset, pá. Mas eu já adicionei esse cara. Salve pro Commander. Partiu meu SMC. Como cês sabem, toda vez que eu faço RTC na hijack, minha rota é a mesma. Não quando eu faço RTC, né? Eu sempre faço essa mesma rota na hijack. Quando cê joga contra mim, cê sabe o que fazer então, né? Só eu camperar ali e mutar o Kness também, né? Porque... Antes que eu fique surdo... Chega boladão aqui. Tá, tô ouvindo o Peru de Choque. Oh, fuck. Como é que eu não vi ele, mano? Que coisa absurda. Não, eu não morri pra tela... Não, morrer pra tela 1 é triste, velho. Morrer pra tela 1 é ofensivo. Achei ofensivo. Chega de morrer. Olha o Dibilaus, cara. Tem um cara campeonando ali. Morrer pra tela 1 foi ofensivo, cara. Tipo, agora eu não morro mais na partida. Só porque eu morri pra tela 1. Vamo cá. Eu não tinha o que fazer ali, cara. Não tinha o que fazer. O cara usa a Red Dot na 2. É o bagulho mais inútil de todos os tempos. Usar Red Dot na 2 é igual, sei lá, tentar pôr um silenciador numa RPG. É impossível, mas... Não que... É, você entendeu? Que visa foi essa? Mas é basicamente inútil. Você não precisa de precisão como era um site de uma... A não ser que você esteja usando a KSG. Daí outra história. A KSG é praticamente uma Enarper. Nesse jogo. Ela tem aquela bala de Slug. Cara, morrer pra tela 1 é tipo... É um crime, cara. Não pode morrer pra tela 1. Tá sério que ele tava de eliminar o radar, né? Mas... Whatever. Deixa eu ver se tá campeirando aqui. Tentar virar essa partida. Como o time tá sendo destruído. Junto comigo também. Morrer pra esse cara ia ser triste, mano. Mas vira pra ter sido uma merda ali. Mas eu matei. Morrer pra ele ia ser complicado. Muito cara. Muito cara. Muito cara. Só corre. Pode ir, Bra. Não tentou me seguir. Matei o Commander. Libra de novo. Essa parte que eu morro. Essa é a parte que eu cago. Essa é a parte que eu arrustiro. Caralho. Tá 3 min, tá? Eu não atirei. O que será que eu fiz ali? O que importa é que faltou um level pra liberar o V-site. A hora que eu liberar o V-site vai ser louco. Não garanto nuclear logo de cara, mas... Vai ser louco. Vamos botar assim. Porque a V-site é foda. Yo, camper. Ah, velho. Não sei bem o que é atirar ali. Nossa, esse roche aí tá complicado, né? Eu não tinha notado, mas agora eu tinha percebido o delay. Caralho. O Commander tá destruindo essa partida. Fucking destroying. Vai vir aqui? Não. Tá em cima. Na verdade, esse... Não, tá em cima ainda. Caralho, confuso. Confuso. O que importa é que o T-Mate matou ele. Aê. Vou pegar a cemitaria do chão. Matei o Commander com o Prefire of Exu. Essas miras de primeira partida do dia, tá foda, velho. Tá certo que é a segunda agora, mas... Não tá aquela coisa ainda. Deixa eu botar aqui. Deixa eu usar a Imitar pra longa distância. Nossa, velho. Caralho, o cara chegou a Samaranda. O cara tá aqui. Bota. É Imitar e é uma SMC. Imitar não tem chance. Sem estoque, cara. Só aceitar a morte, mano. Tá, 25kg pra acabar a partida. Depois disso a gente vai colocar um Free Fire of the War, mano. Provavelmente. Tá cooperando aqui? Máquina de morte. Não é bom. Só bem que eu nunca lembro. A máquina de morte é aquela de granadeira 2.0 ou aquela metralhadora? Eu acho que é a metralhadora, mas não lembro. Aqui tem a máquina de morte e a máquina de guerra. E o Commander fez um feed ali, que eu vi. Opa. Vou tentar só dar a Headshot com esse V.O. Vamos ver o que dá. Um já foi naquele cara lá. Vamos tentar mais um. Aparece. Não, ele não vai aparecer. Caralho, morri. Morri? Não morri. SVU é uma arma divertida de usar, mano. Que kill retardado por esse, mano. Fazendo o scope do SVU. Caralho. Ah, não acredito, velho. Ia rolar um feed ali, eu acho. Sério, mano. Deixa eu tacar o Lightning aqui. Provavelmente vai acabar a partida agora. Ou não. Fazer o Farnace do V.O. Vai. Com o scope Headshot na final. Ah, não deu certo. Minha faixa não vai ser minha ainda. Não, vai sim. Vitória. Missão cumprida. Nota. Nota. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é a hora que vocês vão ver eu me ferrando com essa sniper, porque eu não sei jogar DSR. Eu até sei um pouco de balista, mas DSR eu sou um desastre total. Então eu vou provavelmente perder essa partida e provavelmente vou ficar negativo, mas... Vamos lá. Primeiro kill. Errei feio. Errei feio. Não tinha o que fazer ali, mano. O cara muito perto, só se eu desse no scope, mas ele tava perto até demais. Pra onde esse cara foi? Pra esquerda aí. Nossa, mano, eu errei. Errei feio. Oh, compensação, eu acertei bonito isso aí. Tá, eu acho que ele vai dar a spaw na minha direita aqui, mas eu não tenho certeza. Oh, acertei também. Beleza. Cada kill com uma DCR é uma reaction, porque, meu Deus. Pra onde tá? Oh, acertei também. Caralho, eu não tenho que tomar, não. Pensei que eu ia morrer só, mas beleza. Ah, vai aparecer aqui? Ou vai nascer nas minhas costas? Depende. Esse cara me dibrou, velho. Nossa, que kill lindo, velho. Com a DSR eu uso a secundária mesmo, então se eu usar a secundária não reclame. Porque ela é lerda pra caralho. Aí, acertei também. Tô perto do Light, hein. Cadê o... Algum cara? Eu vi alguém passando ali, eu vi um vulto preto passando. Acho que é um cara mesmo, não sei. Ih, passou muito embrasado. Matei também. Ah, morri. Nossa, eu tô indo bem pro caralho, mano. Pro cara que não sabe jogar DSR, eu tô indo bem pra porra. Caralho. Tô assustado, tô assustado. É que eu tô de hack e nem sei, tá ligado? Listo, eu tô acertando o tiro do DSR que geralmente não acerto. Toma, então. Toma, então. Nasce, 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 nasce. Não nasceu. Nasceu, eu sabia que ele tinha nascido. Só que nasceu em outro lugar. Tive que usar a secundária porque eu me perdi. Beleza, mais um lighting. Tá nascido nas minhas costas. Errei, feio. Puta merda. Onde foi esse cara? Ih, caralho. Ih, caralho. Devia ter puxado a DSR. Acho que eu matava ele. Eu tinha mais sangue de matar ele com a DSR do que com a B2-3R. Olha aquela distância. Tá, não vamos perder o vítimo da partida. Eu só falei se eu morro, mas não vamos perder. Porque esses caras não jogam mal. Ah, mano. Esse... Esse Aor Flaviano... Aor... Sei lá. Esse cara aí me mata na pior hora, velho. Eu tô olhando pra um lado e ele tá lá do outro lado, me olhando. Onde que cara foi? Sumiu? Toma esse stun aí. Ah, velho. Tá foda. Kill. Errei. Errei. Acertei. Não atirou, mas acertei. Esse é um dos problemas que eu tenho com a DSR, cara. Eu tenho que calcular o... O bolt, porque eu tô acostumado com o bolt da balista, que é bem mais rápido. Eu fico rodeando essa área aqui quando eu jogo de sniper, geralmente. Porque os caras sempre me dão spawn aqui, ó. Você dá um... Dá um cuicão nele. Um cuicão. Falava feia da porra, mano. O cara parado dobsk ali. Porra, eu tô com a mira boa, velho. Ah, pensando bem, acho que é a... Pera aí. Deixa eu matar esse cara antes. Daí eu falo o que eu ia falar. Vem, então. Pode vir, moço. Pensando melhor, acho que até sei porque eu tô com a mira assim. Tava jogando MW2 Sniper. Sniper do MW2 é bem mais difícil do que a do BL2, cara. Porque eu não tenho tanta ciência de mira igual aqui. Aqui tem pra caralho. Daí eu acho que é por isso, porque eu não sei jogar DSR. Sei lá. Não tem explicação lógica, não. Ah, eu vi, mas... É, não deu tempo. Ele tava mirado em mim já. Ah, velho. Ó, se você erra um tiro com a DSR, só se considera morto, tá ligado? Acabou. Rest in peace. RIP. Porra, aquele cara tava difícil de acertar mesmo. Bele. Kill. Ah, eu pensei que ia fazer um 3-piece kill-kun. Nem que seja sem trickshot, mas, né? E alguma coisa. Vem. Ah, ou não. Matar no secundário mesmo. Não, eu vou matar na DSR, velho. Honrar a DSR. Se ele não tivesse evaporado, eu matava ele. É, agora eu vou morrer pro Light, então não vai fazer muita diferença mesmo. Caralho, o cara tá quase virando, mano. Começa a matar nessa porra. Aí, kill. Kill. Ah, louco. Cadê de 3 com a DSR? Eu não esperava isso. Sério. Não esperava nada disso. Tá, aparentemente essa partida que eu entrei aqui tá no início, então... Opa, puxei a arma errado, mano. Tem que usar a Scarple pra ela. Puta merda. Como é que vai ser? Eu não curto esse mapa, mas como eu peguei meu primeiro nuclear do... Na minha conta primária nesse mapa, eu vou jogar na drone, né? Por que não? Why not? Esse teammate me travou tudo ali, eu não sabia quem que ia tirar. Peguei as duas tags e... Fazer. Só isso. Tá, esse cara vai aparecer aqui? Não. Opa, nos caras tá bem lá atrás, velho. Esse cara tá de Ghost, né? No pain, no gain. Se você gosta da Ghost, você é um filho da... É, isso não rima, mas beleza. Eu odeio ver o quanto esse cara com o Ghost, cara. Se bem que o Ghost daqui não é apelão, né? Mas continua sendo hit aí. Matei. Ah, velho. No pain, no gain. Eu também, tipo... A maioria dos codistas... Aí, cara, boa teammate. A maioria dos codistas, tipo... Prestam muita atenção no radar, tá ligado? Daí fica... Cara de Ghost, mano. Elemento surpresa. Você não sabe onde o cara tá, velho. Nem se esse fight. Tipo, você pensa... Você olha no minimapo e não tem ninguém lá. Daí você vai lá e tem um cara. Tipo, isso buga totalmente a mim. Se bem que já era pra eu estar acostumado com isso, né? Porque eu jogo em W3, todo mundo usa assassino lá. Inclusive eu. Porque lá é obrigatório mesmo. Eu não sabia quem ia atirar ali. Mano, não usar estoque em uma arma é um inferno. Na verdade eu sei jogar sem estoque. Mas quando eu tô com a mira meio ruim, velho, é complicado. Matei os três caras. Pegar a tag aqui. Point. Tentar pegar o estoque nessa partida. Não, eu não sei se dá. Tem que matar pra caralho, que eu tô no kickdraw ainda. Não sei nem se beirei o reddock. Matar com esse cara eu preferi. Pega a tag, tem que ver se que você vai pegar. Eu pegaria também não. Tô do lado da tag. Não tem por que eu dibrar a tag. Menos que o cara fosse da palha e tivesse perto de streak. Daí... É outra história. Tá, tem cinco caras que eu... Não faço a menor ideia de onde esteja, mas eu matei um cara aqui. Tá com a light então. Porra, tá todo mundo de gosto isso mesmo? Tem um cara só que não tá com gosto. Pelo jeito é isso. Tem que pegar aquelas duas tags ali que eu matei os caras, mas tipo, tá lá na casa do caralho. Pelo jeito, se spawn tá aqui. Ah, velho. Eu vi no radar, mas eu não pensei que ele tava fora da casa. Eu pensei que ele tava dentro e eu perdi meu load. Meu load star. É, tá todo mundo de gosto, pelo jeito. É, everybody love gosto. Menos eu. Eu odeio gosto. Porra, que imbecil. Caralho, mano. Vou pegar assim... Não, não vou pegar sniper porque tem zoom variável. A pior coisa que você pode pôr no sniper é zoom variável, mano. Não sei como os caras conseguem jogar. Fica muito bugado. Fala que eu não sei onde os caras estão, mano. Eu sei onde os caras estão dando spawn, mas eu não... Sei lá. Não tem como saber onde eles estão indo direito. Dá pra ter uma mini noção, né, mas não é? Tentei dar a HS ali pra ganhar mais pontos. Uma, até na última bala do pen. Pegar a P do W dele. Ah, dei prefire, mas eu tava sangrando. Nem dava tempo. Nossa, ele não usa por obstinação, velho. Milagres. Até sem jogar sem obstinação, mas se você vai jogar sem obstinação contra o player, que é mais ou menos a sua habilidade, daí você tem que ter sorte. Ou você tem que se obrigar a sempre mirar no peito do cara, daí quando ele atirar em você, você vai dar headshot. Uma coisa que eu não consigo fazer. É isso que eu queria ter liberado, mano. Liberei o Vistatão. Ia ser empolgante. Eu embrazei ele um pouco. Tem mid 3-streak, não. Curte esse etapzinho de Vector, ou seja, não tem nada na arma, mas a Vector é boa. Eu curto a Vector. Tá, esse cara tá em cima. Pode vir, pode vir. Prefire. Eu jurava que eu pensava que ia morrer pra esse cara. Vai, tem mid. Vai, moço. Pode vir, irmão. Muito bom dar prefire no Vistatão. Cara, eu não tenho nem chance na sua frente. Ai, bosta, bosta. Socorro, socorro. Esse cara vai puxar a secundária, certeza. Sabia. Eu não olhei pra trás também. Morri pro no pain, no ghost, no gain. Ó, o teammate pegou o Vitor, mas olha só. Tem mid pro player. Agora o no pain, no gain sai, e todo mundo sai. E não sobra em ninguém. Eu dei até bastante sorte no RTC. Quando eu pego o streak, geralmente não sai muita gente. Na verdade, eu não lembro direito. Mas as partidas que eu peguei aqui, o alto, não tinha saído muita gente, não. Tipo aquela de 80 kills. Esse cara ficava na partida, não sai, nem fodeu. Que é um milagre no BOD aí. Porque o streak daqui é forte pra caralho. Como tá esse cara, sendo o Darth Vader no headset. Eu realmente não sei pra onde ir, cara. Apenas isso. Quando tem Vitor no ar. Pode que ele não tá nem matando muito, mas os caras tão dentro da casa escondida. Só que eu não sei qual das casas. Deixa eu ver se eu não tá aqui, ó. Não. Realmente não sei pra onde ir, eu só tô andando. Run, 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 run. Sem fim. Tá, vai ter um cara aqui. Hashtag eu acredito. Tem um cara, beleza. Vai ter um cara atrás de mim? Um cara embaixo. Nossa. Daí, quando eu acho finalmente alguém, eu dou de cara com três nego. Tudo no mesmo lugar e um no Red Glitch ainda. Ou seja, eu morri. Basicamente. Caralho, mano. Dá uma facada. Nossa. Matei na facada no BOD2, velho. Tipo, agora eu pego o nuclear. Sendo que a partida vai acabar, mas sei lá. Faço uns nove com o adfit seguido e isso aí. Acabou. Nuclear. Ejei isso. Bata duas tags só. Vou pegar essa aqui, ó. Deixa eu ver se faço a final. É, não deu muito certo. Nossa, o cara tinha tirado no meu corpo. Ah, não. Que isso. Pensei que o cara tinha tirado no meu corpo, sei lá, porque caralho. Acabou. Retretra. Mas olha só, mas olha só, cara. Quem tá por aqui, o Vissatão. Agora sim, mano. Nossa, vou pôr o meu combo básico de Vant, Vant, Resposta e Vissat. Que todo mundo usa pra pegar esse trick. Agora é GG, velho. Só eu cair um mapa bom aí que é sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.